Salve Gal. Salvador é quem? É Galo Doido. Se falou Galo Doido, mamou. Se falou ah não, mamou de novo. Se deu risada, mamou três vezes. Você foi lido. Sabe quem sou eu? Sabe? Sou o leitor de iguais. O M.A. Leitor, cara. O M.A. Leitor, cara. M.A. Leitor. TAMBOS!